Oi gente, tudo bem? Como vai? Eu sou o Gutenberg Nascimento e hoje vou mostrar para você o antes e o depois fazendo aqui um forro de lambri no meu terracinho aqui que eu estou ajeitando estou dando uma organização aqui na minha frente da minha casa e quero compartilhar com vocês algumas ideias para estar executando esse trabalho a luz do sol hoje é uma beleza meus olhos não conseguem nem abrir mas vamos lá aí eu vou mostrar para vocês tudo rapidinho não vou mostrar muitos detalhes de como fazer também não vou tentar ensinar você como fazer mas você pelo menos pode pegar alguma ideia da ideia que eu peguei já das outras pessoas analisando lá na internet vendo como é que o pessoal faz também se você acha que meu trabalho ficou legalzinho dê o seu joinha dê aí alguma dica porque em breve aí eu vou estar fazendo em outras áreas aqui da minha casa colocando forro de lambri no teto e esse aqui é o teto onde eu vou colocar é bem pequeno é uma área bem bem estreita por isso que eu vou colocar eu vou me atrever a colocar porque fosse uma área muito grande talvez eu não fosse colocar então aqui olha como está ficando meu terracinho eu mesmo acertei essas cerâmicas para aí ali ó nessa área aqui e eu vou fechar aqui com forro de lambri aqui eu vou deixar uma fachada branca tá aqui em cima não vou colocar até aqui vou colocar a partir dessa coluna aqui para fechar só essa área essa área aqui ó tá vendo então vamos ver como é que fica vou mostrando alguns detalhes dos vídeos aos pouquinhos aí no decorrer muito obrigado por você estar aqui assistindo ao meu vídeo então vamos juntos fazer arte se abaixa menino que lá vem uma pedrada é isso aí galera depois de ter desmontado todo o pallet agora eu tô usando essas madeiras aqui para fazer a sustentação do forro né coloquei aqui olha essa barra aqui tem três pedaços do pallet aqui aí aqui eu coloquei uma travessa atravessando aquele lado ali ó de um lado para o outro um lado parafusei na coluna e o outro lado eu parafusei nessa barra de madeira aqui e ficou bem seguro ficou bem sustento aí agora eu vou passar outra 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 travessa dessa aqui porque os os lambris eles vão pegar reto acompanhando a coluna que é a parte mais esquadrinha da casa já que o meu terraço ele é meio que triangular retângulo triangular né então colocando aqui já parafusando tudo tô adiantando tudo aqui quando tiver todos os os suportes aqui os suportes aqui de madeira fixado no teto aí eu venho e mostro para vocês tá certo olha só reciclando pallet de madeira aqui um pallet novinho que eu consegui dois aliás um ainda tá inteiro e o outro tá todo aqui desmontado vai sobrar acho que vai sobrar bastante madeira coração até mais até daqui a pouco hein então tá 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 é isso aí gente acabei de colocar agora as madeiras no teto as quais vão segurar o lambril e no próximo na próxima etapa agora é colocar a primeira fileira do lambril e começar a colocar as outras todas elas tem um encaixe fêmea e um encaixe macho E aí você encaixa na outra peça. Olha só, gente. Eu já coloquei três fileiras de lambri. Vou colocar agora a quarta, que vai dar cestinho ali, não vai precisar cortar. Mas o restante, eu vou ter que cortar tudinho, porque essa parede aqui, ela é inclinada. Mas, tá ficando legalzinho. É isso aí, gente. Olha só, já estou quase acabando. Falta só colocar alguns detalhes. Fechar aquele buraco ali, olha. Tá vendo? Vou descer um pouco mais naquela partezinha. Descer até ali, até na altura da porta, mais ou menos, para fechar aquilo ali. Aí, por hoje, eu vou fazer isso aqui. Já chegou a noite. Eu estou bem cansadão aqui. Ainda vou trabalhar amanhã na G-Frio, climatização. Mas, diante meu, já dá para você ter uma ideia. Depois, eu vou colocar um rodateto ali, para os cantos. Mas, eu tentei, ao máximo, deixar os cantos bem... Deixar os cantos bem rente. Tá vendo? Só falta apenas esse buraco aqui. E já já eu vou fechar. Tá ficando bem legal. Aqui também ficou... Esse acabamento ficou um pouco aberto, mas o rodateto aqui vai fechar. Olha. Vou fazer um rodateto aqui também na coluna. E, depois, eu vou envernizar, para ficar a mesma cor aqui do portal. Agora, nesse momento, ali naquela abertura, eu vou dar uma rebaixada até a altura da porta. Vai descer até ali. E, preencher todinho aqui com os lambri. Beleza? Se inscreve aí no canal. Vai deixando logo o teu joinha. E... Vai ativando o sininho de notificações. Deus abençoe a sua vida. É isso aí, gente. Agora, eu já fiz o... Na verdade, ação ali, coloquei aquele tampão, para rebaixar mais a... Tipo, a parede, para ficar da altura dessa aqui.